Desculpa lá, desculpa lá Eu sei que errei, mas eu vou falar Eu sou teu banco, baby E não me vou calar Houve lá, houve lá Não dá pra esquecer as bandeiras que eu já dei Mágoas feridas que eu te causei Agora é só tu e eu Não tenho mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar Nosso amor tem meu laço É só pedis que eu faço De ti não me canso Baby Tu me matas à fome No meu peito tu dormes Você me consome Baby Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Tu és a mãe grande A dona do broto A protagonista da minha novela Esquece as novinhas O homem é teu Meu coração já escolheu a mais bela Um mês ou igual a nós Nunca mais ficaremos sós Baby, eu vou te amar Por e dentro dos lençóis Não tenho mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar Nosso amor tem meu laço Nosso amor tem sabor Nosso amor tem gosto Tu me matas à fome No meu peito tu dormes Você me consome Baby Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Tem cola Oh 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 I've been a baby Baby, baby Amor Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky de cola Beijo na boca Nosso amor tem amor Nosso abraço tem cola Tu és minha boca, tu és meu whisky-cola Nosso amor te enamora, nosso abraço te encola Nosso amor te enamora Descente o mar Nunca tem palavras para me expressar Tentar-me a caneta Já sei cá E tão te fez-me chorar Só por causa de mim Como é difícil viver uma vida a separar Mãe está a prometer Tudo está a melhorar E se Deus quiser Solta bem, calma E depois de tudo Já não passar Que tem nada que está fazendo-nos quebrar Baby, moda bom Que até existir Moda bom O é por feito Com mim Boinha E nós não tem que ser forte E te apassar Ficar lá atrás Não tem que ter coragem Fazer-nos vida de volta É a última vez Com tu a fazer-me sofrer Yeah Que tem nada que está fazendo-me desistir de pó Podem partir mil barreiras Cabo deixa-me só Que foi-me que mata Cristo mais Ponto apaga Deus que escreve Nosso destino Ninguém que te separa Depois de tudo Que não passa Mãe de firme Com fé Espor no separado Malenulíssimo é Sem dúvida e pouca De povo Não lhe coopera Nossa vida Não segue Nosso coração Ainda não tem saída De hoje em diante Incrível Poteço Alegrias Ser dona De minha casa Cuida bem De minhas crias Baby, moda bom Que até existir Moda bom O é por feito Com mim Boinha Minha vida Meu Baby Boinha Bebe Boinha Baby Moda bom Que até existir Para bom O é por feito Com mim Boinha Minha vida Baby Boinha Minha vida 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 Minha vida, minha, minha, minha tudo Minha vida, minha, minha, minha tudo Eu já chamei alguém de amor Achei que sim, mas não era amor Antes de te conhecer Eu não tinha noção De um por inteiro coração Nunca me senti assim Mas quando te vi Olhando pra mim E todos meus desejos estampados em ti Te encontrar Foi um milagre E sem medo de errar Tu és pai grande e é Hoje pra mim tu és tudo O meu porto seguro Meu prazer no futuro Minha luz no escuro Sim, pra mim tu és tudo Meu conforto, meu mundo Meu presente futuro Minha luz no escuro Hoje sinto orgulho em dizer És meu e eu sou tua mulher Nenhuma gatuna te vai roubar de mim Não, não, eu vou defender Com todas as minhas forças És o melhor presente que eu já recebi Te encontrar Foi um milagre Teu amor na minha vida Sou Deus e quem sabe Sou Deus e quem sabe Te amo sem medidas Tudo o meu mundo Meu presente futuro Meu presente futuro Minha luz no escuro Tudo é, tudo é, tudo é Não encontro palavras pra descrever A imensidão do amor A imensidão do amor Que sinto por ti Me faltam palavras pra descrever O quanto tu me fazes feliz Oh, pra mim tu és tudo O meu porto seguro Meu presente futuro Minha luz no escuro Sim, pra mim tu és tudo Sim, pra mim tu és tudo Meu conforto, meu modo Meu presente futuro Minha luz no escuro Oh, pra mim tu és tudo O meu porto seguro Meu presente futuro Minha luz no escuro Sim, pra mim tu és tudo Meu conforto, meu modo Meu presente futuro Minha luz no escuro Tu és tudo Oh, pra mim tu és just Oh, pra mim tu és tudo Ah, ah, ah Amor, eu fui tola em pensar que ainda posso ficar sem ti Vem-me te pedir, foi seu Eu falhei por ouvir demais e agora sim Tu não estás aqui, então eu te peço para voltar E prometo nunca mais te vou magoar Sei que a gente se completa, então vá lá Ah, 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 ah Amor, então deixa-te cuidar Te juro, desta vez não vou falhar Vou corrigir os meus erros E acertar E acertar Então volta, amor Vem-me, então volta, amor Vem-me, que vai ser diferente Prometo que vou mudar Vem-me, desta vez é para sempre Eu fui tola em deixar-te partir Como eu fui capaz Como eu fui doida Eu não sou nada sem ti Então eu te peço para voltar E prometo nunca mais te vou magoar Sei que a gente se completa, então vá lá Ah, 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 ah Amor, então deixa-te cuidar Te juro, desta vez não vou falhar Vou corrigir os meus erros E acertar E acertar Então volta, amor Vem-me, então volta, amor Vem-me, eu não pensei no que a gente viveu Eu não concorrei Hoje eu me arrependo Hoje eu me arrependo Então volta, amor Vem-me, então volta, amor Vem-me, então volta, amor Vem-me, eu não pensei no que a gente viveu Vem-me, eu não pensei no que a gente viveu Vem-me, eu não pensei no que a gente viveu Essa menina é tão bela Até parece novela Quando ela passa por mim Se apagam as velas Teu perfume é o pecado Que me põe condenado Já tô apaixonado Fica aqui do meu lado Com o teu beijo gelado Com sabor de malaço Nossa, eu quero provar Tu não podes negar Me faz confessar Porque eu quero te amar Não digas que não Demo o teu coração Carinhosa Apetitosa Tu és Caríssima Carinhosa Apetitosa Tu és Carinhosa 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 Eu confesso Que tu és o verso A melodia deste som Te quero, pra sempre ao meu lado Moça, dê-me um abraço Você é teu namorado Hoje um beijo gelado Com sabor de malaço Moça, eu quero provar Tu não podes negar Me faz confessar Porque eu quero te amar Não digas que não Dê-me o teu coração Carinhosa, apetitosa Tu és caríssima Carinhosa, apetitosa Tu és belíssima Carinhosa, apetitosa Tu és caríssima Carinhosa, apetitosa Tu és caríssima Carinhosa, apetitosa Tu és belíssima Carinhosa, apetitosa Tu és meu salão Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes você Nem por ouro vou te tocar Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes você Nem com uma cumpra Vou te deixar Carinhosa, apetitosa Tudo o que quiseres É só pedidos que eu dou Só pedidos que eu dou Só pedidos que eu dou Não importa quanto tempo vai durar Não importa quanto tempo vai durar Só pedidos que eu dou Mas não é só pedidos que eu dou Do jeito que eu te amo É só horário É só horário Você me dignifica Podem falar o que quiserem És um jantongo que pica Pica aí Podem me bater Não desisto de ti Minha pequena Eu nasci só pra ti Você é bem boa Bem boa Bem boa Juro mesmo Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes você Nem por ouro vou te tocar Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes você Nem com uma cumpra vou te deixar Morer Eu não vou te trocar Mulher Eu não vou te trocar Mulher Só tu és o meu Ah Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes você Nem por ouro vou te trocar Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes você Nem com uma cumpra vou te deixar Morer Minha vida fica Minha vida fica Minha vida fica Às vezes eu mereço Há umas boas chapadas Se eu tenho alguém Mas ainda olho por trás da mão Nem o mesmo aturo Cada erro meu Sou um pouco imaturo Vocês sabem mais que eu Mas mulher Eu não quero mais discutir Com você Eu só quero te ver feliz Então parte do Hoje Você é quem manda em nós Minha vida agora é tua Baby Eu não quero mais discutir Eu não quero mais Descatear Eu não quero mais Minha vida agora é tua Baby Eu não quero mais discutir Eu não quero mais Descatear Eu não quero mais Minha vida fica Minha vida fica Minha vida fica Hoje acordei com vontade de dormir Para continuar a sonhar Que sou bom a mim Que sou bom a mim Para ti Mas a verdade é que Não tenho sido Fiel para ti Todo o código do mundo Tudo o código do mundo De caixa Mas de fone Mas como eu Eu já não quero mais discutir Com você Dar-te o que tu quis A minha vida agora é tua Baby Eu não quero mais discutir Não quero mais descatear Não quero mais Minha vida agora é tua Baby Eu não quero mais discutir Não quero mais descatear Não quero mais Minha vida fica Ah, 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 ah A minha vida fica Dina Ah, 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 ah O seu amor Matou a minha forma Mas esse homem aqui Não merecia o pão que coma E eu não sei qual é o pecado Que você cometeu Agora pro castigo Desonava assim como E esse matulado aqui Cometeu um erro sem pensar Agora minha vida fica Com você A minha vida agora é tua Baby Eu não quero mais discutir Não quero mais descatear Não quero mais A minha vida agora é tua Baby Eu não quero mais discutir E eu não quero mais descatear E eu não quero mais A minha vida fica A minha vida fica Minha vida fica Dina Ah, 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 ah Minha vida fica Dina Ah, 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 ah. Chia. These are the girls. Me and Carol. We rock, we know all of these. Chia. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. O que é isso? Gostei tudo o que eu sonhei Te conhecer foi um prazer Ficar contigo é um sonho meu Minha alma gêmea, minha princesa Vem ficar comigo Tu és o ar que eu respiro Sem ti, baby, eu não vivo Oh, baby Tu és o ar que eu respiro Sem ti, baby, eu não vivo Oh, baby Oh, baby, aceita Casar comigo Eu prometo te fazer feliz Oh, baby, aceita Casar comigo Eu prometo te fazer feliz Aceita Casar comigo Oh, baby Aceita Casar Comigo Oh, baby Oh, baby Hoje acordei Pra cuidar de ti Oh, oh E te fazer sentir Mulher Hoje acordei Pra cuidar de ti E te fazer sentir E te fazer sentir Tu és o ar que eu respiro Sem ti, baby Eu não vivo Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Aceita Aceita Oh, baby Aceita Oh, baby Aceita Aceita Casar Casar Comigo Eu prometo Te fazer Feliz Oh, baby Aceita Casar Comigo Eu prometo Te fazer Feliz Oh, baby Aceita Casar Comigo Eu prometo Te fazer Feliz Eu não quero ser Mas um No teu coraçãozinho Que só vai te magoar Que só vai te magoar Eu só quero ser o dono Do coraçãozinho Eu prometo Vou te amar Eu prometo Vou te amar Prometo Cuidar de ti Como nunca Ninguém fez por ti Prometo Fazer Da minha Queen Eu vou cuidar De ti Te fazer Feliz Tu vais ser Minha Queen Queen Eu vou ser Queen 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 Vou cuidar De ti Te fazer Feliz Tu vais ser Minha Queen 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 Eu vou ser Do Queen Queen Tchau. Eu vou cuidar de ti Te fazer feliz Tu vais ser minha queen, queen, queen Eu vou ser teu king, king, king Vou cuidar de ti Te fazer feliz Tu vais ser minha queen, queen, queen Eu vou ser teu king, king, king Premeto cuidar de ti Como nunca ninguém fez por ti Premeto fazer também minha queen Premeto cuidar de ti Como nunca ninguém fez por ti Premeto fazer também minha queen, queen Eu vou cuidar de ti Te fazer feliz Tu vais ser minha queen, queen, queen Eu vou ser teu king, king, king Vou cuidar de ti Te fazer feliz Tu vais ser minha queen, queen, queen Eu vou ser teu king, king, king Eu vou cuidar de ti Como nunca ninguém fez por ti Tu vais ser minha queen, queen, queen Eu vou ser teu king, king, king Vou cuidar de ti Tenho que fazer feliz Tu vais ser minha queen, queen, queen Eu vou ser teu king, king, king Juntos, baby Fica tudo bom Dar a teu lado, baby Ai, é tão bom Eu ativo-te um jackpot 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 Ficar contigo é tão bom Eu estar ao teu lado é tão bom, baby Sempre que mando um bip e tu respondes Me ligas, me falas, que estás off Quando estamos juntos Me obrigas a fazer um channel Mando-te SMS Convertes entre o cantinho Quando estamos juntos, baby Fica tudo bom Dar a teu lado, baby Ai, é tão bom Eu ativo-te um jackpot 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 Eu ativo-te um jackpot 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 Eu ativo-te um jackpot 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 Fica tudo bom Eu sou teu Asterisco em ti E tu és Meu cardenal Onde são três Ativa-me 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 Quando estamos juntos Baby Fica tudo bom Agora teu lado Baby Ah, é tão bom Eu ativo-te um Jackpot 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 Hino iemand Ativa-me Jackpot 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 Hino observer Jackpot 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 Hino Jackpot 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ajuda a morrer, ajuda a morrer, morrer Cae, 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 cae Cae, 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 ca Revolution Music Amor é tu, és todo o meu Homem da minha vida Porque só tu valorizas Todos os meus sentimentos Ai ué, ai ué Mas que homem perfeito És, sim, és O meu ponto fraco Contigo supero tudo Tu és o tal, o tal, o tal Que me descomanda Que me descontrola Tu és o tal, o tal O tal é Que me descomanda Que me descontrola E se hoje eu tô feliz Tenho alguém que cuida de mim Meu homem, meu homem é perfeito Tu és o tal, o tal, o tal é Que me descontrola Que me descontrola Que me descontrola Tchau.